Uh, 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 lá de coração, cachorro lá de coração Uh, 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 lá de coração, cachorro só daquele irmão Lá de coração, lá de coração Uh, 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 uh Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada Esse coração, cachorro apaixonado por você quando ele te vê frá Conseguiu?